Olá pessoal, sou o professor Fabrício. Hoje vou ministrar para vocês uma aula introdutória acerca de Aristóteles, verificando aqui aspectos da sua vida e da sua produção filosófica. Aristóteles nasceu em Stagira, na Macedônia, em 384 a.C. A Macedônia hoje é um país pequeno que fica ao norte da Grécia, chamada região dos Balcãs. Na época, a Macedônia era vista pelos outros gregos, principalmente pelos atenienses, como uma região periférica, uma região distante e pouco desenvolvida. Porém, enquanto as grandes cidades da Grécia, principalmente Atenas e Esparta, guerreavam e se enfraqueciam, a Macedônia, distante, ia se fortalecendo. Ela teve grandes reis, rei Amintas, depois o rei Filipe II, e depois, finalmente, Alexandre. E esses reis, por meio de várias inovações militares, fortaleceram o país ao ponto de torná-lo uma grande potência. Mas quando Aristóteles nasceu, a Macedônia ainda não tinha muita importância na Grécia. Aqui uma imagem das ruínas da cidade de Stagira. Aqui é a cidade mais próxima, uma das cidades próximas ali de Stagira, na Macedônia. O pai de Aristóteles era médico, na corte do rei Amintas da Macedônia. Então Aristóteles vinha de uma família que ali tinha certo respeito, filho do médico da corte. E essa ligação com o trono macedônico, com a família real macedônica, iria influenciar outros aspectos da vida de Aristóteles. Como era comum na época, Aristóteles, na sua infância e adolescência, estudou a profissão do pai. Então ele aprendeu medicina. E aprendeu também o estudo acerca do que é vivo. O estudo biológico, se pode dizer, que depois iria influenciar também a sua filosofia. O pai de Aristóteles, pelo que se conta, morreu quando ele tinha 13 anos. A sua mãe também teria morrido na mesma época. E ele ficou aos cuidados de um tutor. No entanto, embora seu pai tenha morrido quando ele tinha 13 anos, a influência dele se fez sentir. Inclusive depois Aristóteles dará o nome de seu pai ao seu filho, Nicômaco. Aos 17 ou 18 anos de idade, Aristóteles viajou para Atenas para se educar. Veio ali da Macedônia do Norte, viajou até a grande cidade de Atenas, na época a maior cidade da Grécia, uma das maiores do mundo, junto com a Babilônia. E na época em que Aristóteles era um rapaz de 17 ou 18 anos, Atenas era o centro cultural do mundo. Ali estava funcionando já, há mais de 20 anos, a grande academia de Platão. A primeira instituição de ensino superior voltada para a filosofia no mundo. Para a filosofia entendida tal como naquela época, no sentido muito mais amplo. A filosofia, então, incluía, por exemplo, a filosofia natural. Alguns autores antigos contam que, quando Aristóteles chega em Atenas, ele se depara com duas grandes escolas que existiam ali na cidade e que disputavam a primazia. A escola de Isócrates, que havia sido discípulo de Gorgias. Isócrates ensinava a retórica, ensinava a oratória e visava preparar bons homens públicos. Homens para a política da cidade democrática grega, em que o poder estava não em obter cargos, mas em influenciar, em ser capaz de conduzir as almas, tal como Gorgias dizia. O Isócrates ressaltava um ensino fundado, se pode dizer, na opinião. A ideia de que o homem bem formado deve ser capaz de falar acerca das coisas que o povo conhece. Deve ter o senso comum, deve ter bom senso. E não necessariamente saber coisas muito específicas ou coisas muito obscuras. Então, por exemplo, para Isócrates, saber astronomia não era tão útil. Agora, conhecer a história seria útil. Saber das guerras médicas, saber a origem das cidades gregas, isso era útil para o homem público. A outra escola que estava lá era a Academia de Platão, que, fundando-se primeiro no ensinamento de Sócrates, buscava um conhecimento acerca da realidade, acerca da verdade, e não da opinião. Nós sabemos que o Sócrates dedicou a sua vida inteira a diálogos, a conversar com as pessoas, e todo mundo tinha uma opinião, ou seja, uma ideia que era defendida ali de modo acrítico. Ou, então, algo partilhado por todos, mas que ninguém nunca se preocupou em ver qual era a origem dela, ou qual era o seu fundamento. Sócrates buscava justamente o fundamento. Platão adota esse mesmo propósito e busca conhecer a verdade. E, desenvolvendo a teoria de Sócrates, levando para um outro lado, Platão crê que a verdade é totalmente objetiva. Ela existe antes de ser pensada por um ser humano, ela é uma realidade, a ideia é real, o conhecimento é real. E cabe a você apenas descobri-lo, obtê-lo, ou recordá-lo. Platão também se propunha a formar homens públicos, formar políticos para a cidade democrática, ou, no caso dele, especificamente, considerava que, sendo a democracia inadequada, o melhor seria um governo de filósofos, mas, de todo modo, buscava também formar políticos, no sentido grego, fundando-se, então, não na opinião corrente, mas no saber especializado, no saber filosófico. Estando diante dessa possibilidade, dessas duas escolas, Aristóteles escolheu ingressar na Academia de Platão. E tal foi a influência posterior de Aristóteles, comparável à do próprio Platão, e podemos dizer que, caso ele tivesse entrado na outra escola, na escola de Isócrates, o mundo, a história, teria transcorrido de maneira ligeiramente diferente do que transcorreu, ou, talvez, drasticamente diferente. Aristóteles, por exemplo, será o pensador mais influente durante toda a Idade Média, no mundo ocidental. A Academia de Platão era, simplesmente, a melhor escola do mundo, talvez a melhor de todos os tempos. E ali, Aristóteles se destacou como o melhor dos estudantes de Platão. Dizem que, por seu grande interesse em livros, ele ficou conhecido como o ledor. Isso numa época em que os livros ainda eram relativamente recentes, e o hábito da leitura particular, leitura privada, não era tão comum assim. O mais normal era que os livros fossem lidos publicamente, numa leitura aberta. As pessoas ouviam os livros. Mas ali, na Academia de Platão, surgiu a primeira biblioteca do mundo, a primeira do seu tipo, a juntar obras filosóficas. Aristóteles teve acesso a vários livros que hoje não existem mais. Ele pôde ler, por exemplo, o livro de Anaximandro, o livro de Parmênides, de Heráclito, e dos outros pré-socráticos. Ele pôde ler obras de sofistas que hoje se perderam, obras de Protágoras, de Gorges. Além disso, ele teve acesso ali a muitas constituições de cidades, as leis escritas de muitas cidades, que depois ele, inclusive, utiliza na sua política. Centenas de constituições. Isso porque cada cidade grega era como um pequeno país, então o nível de experimentação que podia ter ali era muito alto. Então Aristóteles, tendo esse recurso, tendo acesso a essa biblioteca de Platão, a primeira do seu tipo no mundo, adquiriu uma quantidade imensa de conhecimentos. Isso lhe permitiu ir além de outros filósofos até então, em alguns aspectos até além do próprio Platão. Inclusive, muitas obras de filósofos antigos, de pré-socráticos, de sofistas, que se perderam, possuem algum tipo de registro nos livros de Aristóteles. Por exemplo, na Metafísica, no começo da Metafísica, ele menciona vários pré-socráticos, menciona as teorias deles, fala lá sobre Anaximenes, Anaxágoras, Demócrito, Empédocles, e Aristóteles, para muitos desses filósofos, é a principal fonte, já que suas obras originais não foram preservadas pelo tempo. Aristóteles permaneceu na Academia de Platão por cerca de 20 anos, primeiro como estudante, depois como colaborador. Dizem que ele ministrava aulas lá quando já estava adulto, já perto dos seus 40 anos, inclusive aulas de retórica. Essas escolas antigas, como a Academia, não eram formais como universidades modernas, não se tinha nenhum currículo de cargos, era como um conjunto de amigos, discípulos e mestres, que se ajudavam. Então Aristóteles vem, primeiro como um jovem, aprende ali, tem acesso à biblioteca, tem acesso aos pensadores que frequentavam a Academia, não era só Platão, ele atraiu muitos pensadores diferentes, alguns discípulos de Sócrates, e pessoas interessadas em outras áreas do conhecimento, e todos eles, após ter aprendido, colaboravam, então ensinavam ali também. Aristóteles permanece até aproximadamente a morte de Platão. Segundo alguns, ele deixa a Academia quando Platão morre, mas outros pensam que talvez ele tenha deixado um pouco antes, por conta de mudanças políticas na época em relação à Macedônia. Quando Platão morreu, surgiu a necessidade de alguém substituí-lo, como chefe da escola, como escolarca. Essas instituições antigas, por exemplo, a Escola Pitagórica, que precedeu a Academia de Platão, elas tinham um escolarca. Na verdade, a Academia cria essa tradição do escolarca, o chefe da escola. A justiça dizia que o melhor aluno de Platão deveria ser o seu sucessor na Academia. O melhor aluno era Aristóteles. Porém, Aristóteles era um estrangeiro em Atenas, ele era da Macedônia. E nessas cidades da Grécia, os estrangeiros tinham direitos limitados. Eles não participavam da política, por exemplo, eles não eram cidadãos. Eles podiam ter alguma propriedade, mas não podiam ter terras, por exemplo. Então, ele não poderia ser o dono oficial ali de um terreno, de uma escola. Além disso, nessa época, os atenienses e outros gregos das cidades democráticas já estavam criando uma aversão à Macedônia, já que Filipe, o rei da Macedônia, estava guerreando com algumas cidades gregas. Com isso, embora Aristóteles fosse o mais merecedor, ele acabou não sendo escolhido como o novo chefe da Academia de Platão. A liderança da Academia passou para um sobrinho de Platão, Speusipo, e Aristóteles, sentindo-se injustiçado, deixou a cidade de Atenas. Platão, como sabemos, morreu com cerca de 80 anos. Era um filósofo muito respeitado, havia escrito dezenas de obras e influenciado muitos outros. Não teve filhos, pelo que se sabe. Então, a questão da sua herança, podemos dizer, se complica. Então, ele deixa para seu sobrinho, deixa ali para Speusipo, a Academia e o que circunda ela, os pertences ligados a ela. Um outro motivo possível de Aristóteles ter sido preterido nessa escolha é que, talvez, ele já demonstrasse nessa época divergências na doutrina filosófica de Platão, e os outros membros da Academia preferiam alguém que fosse seguir mais à risca a filosofia de Platão e não alterá-la. Outro possível motivo, esse mais concreto, eram os sentimentos anti-macedônicos que predominavam na época, pois Felipe II, aqui da imagem, o rei da Macedônia, então, estava conquistando as cidades gregas. Felipe realizou uma série de inovações militares. Ele foi o primeiro a utilizar em larga escala máquinas de guerra, máquinas de sítio para tomar as muralhas da cidade. Ele utilizava catapultas para lançar pedras, derrubar muros. Usava também algumas armas de artilharia pesada contra tropas. Utilizou a cavalaria. Na Grécia, nesse período, eles lutavam em falanges, então, era infantaria, soldados a pé, com armadura pesada, então, era uma formação mais lenta. Felipe utiliza essa formação da falange, a aprimora, passa a utilizar lanças mais longas, criando ali a falange macedônica, usando a lança que chega a ter 5 metros, ou 6 metros, que é a sariça. Essa formação dele era mais lenta ainda do que a falange tradicional. Porém, para compensar, ele fazia uso de artilharia e, principalmente, da cavalaria. A famosa cavalaria macedônica, que, em parte, é formada por estrangeiros, da Tessália, e a cavalaria permitia que ele realizasse manobras muito mais avançadas do que as de seus inimigos. Com isso, com essas inovações, com o gênio militar de Felipe, várias cidades gregas que permaneceram independentes por muito tempo, que haviam derrotado, inclusive, o Grande Império Persa, na época das Guerras Médicas, caíram e foram submetidas ao Império Macedônico. Então, a Macedônia, que era um país distante e visto como atrasado, estava vencendo e conquistando as orgulhosas cidades gregas. Atenas, que até então era a cidade mais poderosa, era uma das grandes opositoras da Macedônia. Aristóteles, um macedônico em Atenas, certamente enfrentou ali certa resistência e, talvez, por isso, além de outros motivos, tenha deixado a cidade de Atenas quando Platão morre, ou aproximadamente nessa época. Ao deixar Atenas, por volta dos seus 40 anos de idade, Aristóteles I viajou para a Ásia Menor, atual Turquia, que na época era uma região de povoação grega, a região ali da Ajônia, de onde saíram, por exemplo, os primeiros filósofos, Tales, Anaximandra, Anaximenes, também Heráclito e outros. Uma região que era a fronteira entre o mundo grego e o mundo persa. O Império Persa havia conquistado essas cidades por um período, depois foi derrotado pelas cidades gregas que libertaram aquela região. Porém, permanecia ainda uma região ali de conflito, algo que só iria ser solucionado depois, ainda durante a vida de Aristóteles. depois ele viajou para a ilha de Lesbos com Teofrasto. Teofrasto é outro filósofo antigo, é o discípulo de Aristóteles, será o seu continuador. Teofrasto escreveu, por exemplo, Os Caracteres, que é um livro que fala sobre as personalidades, características humanas, os tipos humanos, e foi também o primeiro a desenvolver a ciência da botânica, o estudo das plantas. Lesbos é a ilha famosa por abrigar, por ser a ilha onde atuou a poetisa Safo. Isso muito antes da época de Aristóteles, na época que ela viveu. Segundo a tradição, se afeiçoava com outras mulheres, ela produzia belos poemas para suas amantes. É por conta disso que a palavra Lesbos, da ilha de Lesbos, acabou gerando o termo lésbica. De fato, o termo lésbica só foi ser utilizado recentemente, no século XIX, século XX. Aqui na imagem, uma bela estátua da poetisa Safo. Aristóteles, ali na ilha de Lesbos, casou-se com uma mulher chamada Pitya, e com ela teve uma filha, a quem deu o mesmo nome. Aristóteles, em 343 a.C., foi convidado pelo rei da Macedônia, Felipe II, para retornar à sua terra natal e vir educar o seu filho, o então adolescente, Alexandre, que depois seria conhecido como Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Assim, Aristóteles se muda para Macedônia e ali permanece por alguns anos, educando o jovem príncipe. Nessa estada, na coxa da Macedônia, Aristóteles também ensinou Pitolomeu e Cassandro, os quais depois reinariam sobre o Egito e a Grécia. O reino que Alexandre irá conquistar perdura apenas durante a sua breve vida. Logo após, ele se fragmenta e surgem os reinos helenísticos. O Egito será governado por Pitolomeu, o Egito já com a influência grega, o reino pitolomaico. Cassandro irá governar sobre a Macedônia e parte da Grécia. Assim como Alexandre estudaram com Aristóteles. Aqui nessa imagem, o famoso Farol de Alexandria, uma das cidades que recebeu o nome de Alexandre, a principal, uma cidade que ainda persiste hoje e que tinha na antiguidade como seu grande marco o Farol de Alexandria, que era a maior construção de então. Farol para guiar os navios que se aproximavam da costa para facilitar a entrada no porto, com uma grande fogueira durante a noite para que vissem de longe e uma grande coluna de fumaça durante o dia. Alexandria se tornou uma grande cidade com 500 mil habitantes e, em certos aspectos, ela irá substituir Atenas como centro da cultura do mundo grego. Quando Aristóteles tinha cerca de 50 anos, morreu Felipe II. Alexandre, então, um jovem tornou-se o rei da Macedônia. Alexandre, desde os 16 anos ou até desde antes, já liderava os exércitos de seu pai em batalha. Então, ele havia sido preparado a vida inteira para ser um grande comandante e o gênio militar de Alexandre será, inclusive, superior ao de Felipe. Ele fará uso das inovações que Felipe trouxe, das suas máquinas de guerra, porém, irá aprimorar muito as táticas, irá desenvolver a arte militar e realizar grandes conquistas. Então, quando Felipe morre, Alexandre se torna o rei. E, sendo o rei, partindo para suas expedições, Aristóteles não tem mais um aluno, então não faz sentido ele permanecer ali na corte da Macedônia. Alguns especulam que Alexandre teria dado algum dinheiro a Aristóteles, alguns recursos em recompensa pelos ensinamentos recebidos. Aristóteles, então, retorna para Atenas em 335 a.C. e ali ele funda a sua escola, o Liceu. Aqui na imagem estão as ruínas do Liceu de Aristóteles, o local onde estava essa sua escola. O nome Liceu, assim como o nome Academia, não era um título que foi dado pelo próprio Aristóteles. Assim como Platão não deu o título Academia, a sua escola. No caso da Academia, era devido a um templo dedicado ao herói Academus, ou a uma estátua dedicada a esse herói. E no caso do Liceu, era devido ao mesmo fato, só que dedicado ao Apolo Lício, ao deus Apolo, chamado Lício. Não se sabe se o próprio Aristóteles comprou o terreno dessa escola, talvez não fosse possível para um estrangeiro fazer isso, ou se foi comprado por outro, mas utilizado por ele. O que se sabe é que ele fundou, ali na cidade de Atenas, uma escola e permaneceu nela a sua liderança por mais de uma década. A escola de Aristóteles tornou-se conhecida, menos do que a de Platão, mas adquiriu certa notoriedade na cidade de Atenas na época. O Liceu se tornou uma grande escola de filosofia, passando a concorrer com a academia. Aristóteles não necessariamente queria ser um concorrente de Platão, porém, ele fala assim, se deve ter um grande apreço pelos amigos, porém, maior apreço se deve ter pela verdade. Ele discordava de algumas teorias de Platão, já falecido, mas as suas ideias ainda vivas, e irá elaborar teorias que, em parte, derivam da filosofia de Platão e, em parte, divergem dela. Na antiguidade, o Liceu nunca chegou a ter o mesmo nível de influência da academia. Ele não teve, por exemplo, a mesma duração da academia de Platão, que permaneceu funcionando de modo ininterrupto por pelo menos três séculos, e depois foi reestabelecida a academia neoplatônica e ainda existia mil anos após a morte de Platão. A influência do Liceu naquele período foi mais durante a vida de Aristóteles. Pouco após a sua morte, a escola começa a se fragmentar, embora haja uma certa continuidade. O Teofrasto continua a sua escola depois outros, só que não no mesmo nível que a academia de Platão. Aristóteles ficou no comando do Liceu por cerca de doze anos e, nesse período, ele escreveu a maior parte das suas obras. Aristóteles era um grande escritor. Ele traduziu dois tipos de obras, segundo os autores antigos conto, obras esotéricas e obras exotéricas. As obras esotéricas seriam aquelas destinadas para dentro, dentro da escola, para os seus discípulos. E as obras exotéricas são as obras destinadas para fora, para a divulgação. São obras extremamente influentes, de grande profundidade filosófica, que ele escreveu em grande número num período relativamente curto, enquanto ministrava ali suas lições e administrava o Liceu. Conta-se que Aristóteles gostava de ministrar suas lições enquanto passeava. Por isso, sua escola, que já era conhecida como Liceu devido ao Apolo Lício, ficou conhecida também como peripatos e seus discípulos como peripatéticos ou passeantes. Então, os peripatéticos de Aristóteles, aqueles que passeiam, que andam ali nos diálogos que ele tinha com seus estudantes, com seus colaboradores. Aqui, inclusive, na imagem, as ruínas do Liceu e o título de peripatos. Nesse período em que ele esteve em Atenas, a sua segunda estada em Atenas, no comando da sua escola, o Liceu ou peripatos, a esposa de Aristóteles faleceu. Então, ele une-se a outra mulher e tem com ela um filho chamado Nicômaco, o mesmo nome do seu pai. Um dos grandes livros de Aristóteles, A Ética Nicômaco, é dedicada ao seu filho ou ao seu pai ou a ambos. Aqui, uma pintura do século XVII mostrando Aristóteles com o busto de Homero, de Rembrandt. é interessante notar que ele pinta Aristóteles usando roupas que seriam próprias da época de Rembrandt e não da época de Aristóteles. Enquanto Aristóteles está ali em Atenas, no comando da sua escola, o Liceu, que atrai muitos pensadores e que acaba desenvolvendo uma filosofia divergente daquela de Platão, uma filosofia derivada do platonismo, porém que diverge como um galho de uma árvore que diverge de outro partindo do mesmo tronco, seu discípulo Alexandre, o rei da Macedônia, com grande habilidade militar submeteu toda a Grécia. Ele termina as conquistas que seu pai iniciara. Filipe começara a conquistar as cidades gregas, deixa o trabalho inconcluso. E o seu filho, o jovem Alexandre, termina o trabalho, conquista a Grécia, algo que Dario não conseguiu fazer, que Xerxes não conseguiu fazer, domina as cidades gregas que ficaram independentes por muitos séculos. E usando o seu exército macedônico e ainda os recursos que obtém da dominação da Grécia, ele parte numa campanha militar contra o Império Persa. Aqui um mapa da expedição militar de Alexandre contra o Império Persa. Ele parte da Macedônia e em cerca de 10 anos, após uma série de batalhas em que ele vai sucessivamente derrotando forças muito maiores do Império Persa, ele vai submetendo aquelas regiões que permaneceram sob o domínio persa durante séculos, conquista a Ásia Menor, vai até o Egito, conquista a civilização do Egito, que na época era dominada pelo Império Persa, era parte da Pérsia. Ali no Egito funda a cidade de Alexandria, não a única cidade com esse nome, ele funda várias outras cidades com seu nome, só que essa vai ser a maior e a mais desenvolvida. Depois ele parte para o coração da Pérsia, do Oriente Médio, em várias batalhas, por exemplo, a Batalha de Galgamela, ele vai derrotando os exércitos do rei Dario II, que então comandava a Pérsia. Com isso, ele derrota esse grande império e funda o maior império de todos os tempos até então, o Império de Alexandre Magno, faz isso antes dos 30 anos de idade. Ele queria prosseguir as suas conquistas, viajou até o centro da Ásia, chegou até a Índia, queria conquistar a Índia. Seus homens, cerca de 30 mil soldados, 40 mil soldados, já haviam passado por ele vários anos em campanha, estavam muito distantes da sua região, muito distantes da Grécia, perderam muitos companheiros que recusaram a prosseguir e a adentrar a Índia. Então, Alexandre se vê forçado a voltar e acaba estabelecendo sua capital na Babilônia, no centro do Império Persa. Ele tenta ali criar uma nova forma política, uma nova maneira de organização que inclusive difere daquela que havia sido proposta pelo seu mestre Aristóteles. Aristóteles pensava que os gregos e os persas eram naturalmente diferentes, eram biologicamente distintos. Ele falava assim que os povos do norte, ao norte da Europa, devido ao clima frio e devido às circunstâncias locais, eram um povo forte, corajoso, porém com pouco desenvolvimento intelectual. Então, eles seriam impróprios para serem civilizados. Enquanto isso, os povos do sul, povos da Pérsia, por exemplo, eram um povo intelectualmente capaz, porém desprovido em termos de qualidades morais, principalmente em termos de coragem, de vigor, de modo que, embora se tornassem civilizados, fatalmente acabariam sendo governados por tiranos, que eles eram como escravos por natureza. Enquanto isso, os gregos, que não estavam nem muito ao norte, nem muito ao sul, estavam na região temperada, Aristóteles considerava como os melhores, porque eles combinavam as duas qualidades, combinavam o vigor moral, a coragem dos povos do norte com a capacidade intelectual dos povos da Ásia. Então, os gregos eram capazes de se organizar politicamente, se organizar em cidades regidas por leis. e por conta disso, por conta dessas diferenças fundamentais, Aristóteles teria recomendado a Alexandre que tratasse os gregos de um modo diferente do que trataria os asiáticos. Os gregos, ele deveria governar como irmãos, ele deveria governar segundo as tradições, segundo as leis já estabelecidas. Porém, os persas, ele deveria governar despoticamente, tal como um senhor governa os seus escravos, não causando mal a eles, porém, não os tratando como iguais, mas os tratando como subjugados. Alexandre, que viu de perto os persas, que esteve entre os persas durante grande parte da sua vida nessas campanhas militares, desenvolve uma nova visão. Ele imagina que seria possível criar um império universal, um império em que persas, gregos, egípcios, estivessem todos sob o mesmo comando e todos ali em condição de igualdade política. Ele não via os persas como inferiores. Quando ele viu a Babilônia, a grande cidade da Babilônia, ele percebeu que, nesse aspecto, Aristóteles estava enganado. Ele tenta criar esse império, porém, Alexandre tem uma vida muito curta. Ele morre antes de completar 33 anos de idade. Talvez, se tivesse vivido mais, teria realizado esse objetivo dele. Isso não para descrever Alexandre como um homem humanitário, como alguém que se importava com a igualdade entre os povos, mas era a visão que ele tinha da política. Alexandre, nas suas campanhas, realizou atos terríveis. Ele destruiu cidades, matou muitas pessoas, porém, pelo menos, nesse aspecto, ele tem uma visão distinta daquela de Aristóteles. de Aristóteles. Vamos lá.